E a cantora Anitta resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre a carreira dos artistas. Cantora? Que cantora? Ela não canta nada? É verdade, Pé de Pan, você tem razão. Mas o ponto é, Anitta resolveu falar sobre como os artistas são tratados por governos em outros locais. Seria uma indireta? Vamos ver aí. Eu descobri há pouco tempo que as prefeituras, governos de alguns países latinos, como posso falar, investem em algumas carreiras. Se eles veem que o artista é super tipo, ai meu país, República Dominicana, Colômbia, não, não. Eles investem em alguns clipes. A mamata acabou, a tentinha secou. Decepção pra esquerda no Brasil. Realmente, Pé de Pan. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre a declaração pra lá de polêmica da Anitta? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. Isso aí, faz como o Pé de Pano disse. O Pé de Pano, ele é um cavalo muito inteligente e patriota. Ele não é nem gado, nem jumento. Ele é um equino muito bonito e legal. Olha o moicano que ele tem, Pé de Pano. Eu gosto muito do seu moicano, você é muito bacana. Muito obrigado. De nada, Pé de Pano. Forte abraço. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço. Capul.